Olá divulgadores! Sejam todos bem-vindos, eu sou Sidney Catalice e eu sou Márcio Lianza e esse é o canal 1, 2, 3, Vem Comigo! No vídeo de hoje nós vamos contar aqui uma história de Natal que deu errado. Desastressou pelo vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da educação e depois compartilha com todo mundo. Vídeos novos, segunda a sexta, às 20 horas, aqui no canal. Pessoal, nem toda a história de Natal é uma história feliz, onde você reúne toda a família, o Papai Noel vem no trenó. Os presentes e tudo mais. Às vezes aparece outro personagem que se chama o Grinch. E aí, ele, né? Pois é, esse personagem é um personagem animado que adora o Natal, que faz a alegria do Natal e muitos Natais ele aparece. Ele acaba com o Natal, ele detesta o Natal, ele é contra o Natal. Então, quando ele aparece, meu filho, não tem jeito. Olha, é melhor acabar com a festinha, viu? Mas vamos voltar pra cá para o nosso vídeo e foi no ano de 2015 para 2017. É, mas vamos contar a história primeiro. Eita, como é que 2015 para 2017? Vem, que viagem é essa, velho? Pois é, que por isso é esse. A Maricana aqui tá ficando louca, né? É, é o seguinte, ó pessoal, vamos lá. É, a gente tá junto desde dois mil e... Dez. Tava testando ele, tá? Tô sabendo, vai. Desde o mês de... Eu já sei, de junho. Ó, então é o seguinte, a gente... Todos esses anos juntos e a gente nunca tinha feito um Natal na nossa casa. A gente sempre ia Natal na casa dos outros, né? E a gente... É, o nosso amigo Júnior da Baixa Verde, ele tinha feito vários Natais. Então, todo Natal a gente ia pra lá. Ou então a gente saía da nossa cidade. Mas nunca tinha feito um Natal na nossa casa. Apenas nós dois, por exemplo. Nossa família, que somos nós dois. E nesse ano decidimos fazer o nosso Natal na nossa casa, né? Já que a gente passava Natal nas outras casas de amigos, de familiares. Então chegou o ano da gente fazer o Natal. O Natal dos sonhos, o Natal da família. O Natal de muita comida, de muita fartura, de muita alegria. Na nossa casa. E aí, a gente tudo super feliz. Eu bem inocente, né? Vamos fazer o Natal na nossa casa. Vai ser legal. Tipo, ele disse, não, vamos fazer só nós dois. Não vamos convidar ninguém. Porque eu quero o Natal só eu e você. Porque a gente nunca passou o Natal só a gente. Eu disse, beleza, vamos, né? Fomos fazer a feira, né? Pra o Natal, fazer as compras. Ali já deu pra ver que o negócio tava meio... Gente, a gente comprou coisa pra fazer uma ceia pra umas 10 pessoas, não foi? Pois é, a gente gastou, só na ceia, a gente gastou mais de 300, 400 reais. No tempo que era de ele, né? Porque hoje você só vem com duas sacolinhas. É, e aí ele resolveu inovar, né? Ao invés de trazer o tradicional, que seria o Chester ou então o Peru. Ele trouxe um lombo suíno, tá? E eu perguntei, tu já preparou um lombo suíno? Ele disse, não, nunca preparei não, mas deixe comigo que vai dar certo. Na internet tem tudo ensinando. Ensina você a fazer de tudo na internet. É, só que eu acho arriscado, tá, gente? Foi uma primeira dica. Se você não sabe fazer uma receita, você vai fazer num dia comum. Beleza, se der errado, você faz... Mas você arriscar fazer num dia tão importante como o Natal, né? Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter! O lombo eu preparei como todo mundo prepara, né? Um dia antes e já tava lá no tempero, só marinando. Bom, gente, chegou o dia do Natal, né? Um dia tão esperado, a gente tem que... Um dia feliz de você passar por sua família. Se eu não achar nada de jeito pra vestir... Ah, eu não vou! Oh! Ah! Hum! Não vou e pronto! Ouvindo Simone, né? Então é Natal e o Anos Novos também. Ninguém inventa mais Simone, tá? Então a gente passou o dia em casa com esses preparativos, ajeitando tudo. Foi feito um... Lasanha. É, foi... Arroz agrega. Pera aí, eu quero encontrar uma palavra aqui. Foi feito um cardápio bem tradicional, né? Arroz agrega, lasanha. Lasanha. O que mais? Ah, não lembro mais não, eu quero não. Teve... Farofa. Teve a farofa, teve aquele que é com maçã. Salpicão. Salpicão. Teve sobremesa. Olha, teve refugiados. Teve tudo que é pra ter em um Natal, né? Com certeza. Só que assim, durante o dia, já percebi que tava um clima meio estranho, tá? Porque no Natal, é pra vir o Papai Noel, é pra ter alegria. Só que parece, gente, que o Grinch tinha baixado lá em casa, tá? Por quê? Porque teve gente que passou o dia inteiro fazendo as coisas e reclamando. Parece uma jaguaterica dentro do quarto. Mas por que ele tava reclamando? Porque ele fazia as coisas e tava dando errado. Eu acho que ele tava sentindo, na verdade, que o negócio que ele tava tentando fazer, que era o lombo, e agora... Era melhor eu ter pegado e jogado fora, não era? Eu sei, gente, que ele passou o dia inteiro reclamando, de cara feia. Ainda faltou o barbante pra amarrar esse lombo. Ainda foi. O negócio tá aqui, com esse material de construção, não tinha barbante. Aí foi triste. Triste. Pra completar, tinha que gravar um vídeo de mensagem de Natal. E não deu certo, nem gravou o vídeo. Nem fez nada. Eu sei que no final de tudo, lá pra de noite, eu já tava meio chateado. Porque ele passou o dia inteiro reclamando. O clima de Natal já tinha ido embora. Mas, aí, ele é aquela coisa, né? Ele é daquele tipo de pessoa, que ele faz as raivas, e depois ele chega igual aos cachorros, nin, nin, chaleirando você. Aí, não, vamos jantar, não sei o que, Natal. E não é bom assim, não? Não, eu sei, mas... Pior é ele, que quando tá com raiva, meu bem, não olha nem na minha cara. Voa, cara, voa! Eu fico mexendo com ele, ele nem olha pra mim. Sim, o foco é aqui. Aí, vamos lá, né? Vamos jantar, não sei o que, gente. Para! Ele foi pegar lá no fogão. Fica me entregando. Eu sou uma ótima cozinheira, tá? A comida tava gostosa. Aí, ele foi pegar lá no fogão. Só que o seguinte, gente, a comida, quem cozinha sabe disso. Comida tem que ser feita com amor. E comida, com reclamação, não dá certo. Porque parece que tudo é contaminado pelo espírito do cozinheiro. Se você tá bem, se você tá feliz, sua comida vai ficar ótimo, maravilhosa. Se você tá reclamando, se você tá de carafeira, se você faz a comida com aquele, parece que passa pra comida, tá? As coisas estavam boas, mas não estavam tão boas. Porque ele cozinha muito melhor do que aquilo. E, meu amor, quando ele foi pegar... Não. Quando ele foi pegar o lombo... Ai, que lombo... Já deu doce na gente. Quando a gente pegou o lombo, parecia um sapo amarrado desse tamanho. Aquele sapo, mulher. Sabe que a senhora que é macumbeira, que bota em cima da casa, embaixo da cama do povo. Pronto, aquele sapo que a senhora amarra. Com a boca dele amarrada. Pode ter aquele sapo boi, gente, inchado. Olha, foi horrível, tá? Pensa numa coisa feia. A gente... Deu foi doce, aí tem que comer, não foi? O prato, mas comeu assim mesmo com o olho, depois do que comer. Eu sei que pra não se perder tudo, eu disse, ele corta isso tudo aí. Ele fez um lombo recheado, ele recheou tanto que o lombo ficou desse tamanho. Tinha farofa de teu lombo, não era? Eu sei que eu disse, faz o seguinte, faz um prato bem grande, pergunta se a vizinha quer e dá pra eles. E o bom que a vizinha lá era ela e mais três filhos. Ela e o marido e mais três filhos, cinco pessoas, né? Então ele fez lá, levou bastante comida pra eles, porque a gente também não ia perder, né? E pra finalizar a história do Natal, o Grinch, não satisfeito de ter acabado com o Natal lá de casa, ainda atacou o cachorro, tá? Porque ele teve a brilhante ideia de dar o lombo de porco pro cachorro. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Gente, foi babado. O pobre do cachorro. A orelha dele ficou igual essa camisa dele. No outro dia, ela saiu dele desse jeito. Ele teve o problema de otite que vai e volta, que vai e volta. Olha, a otite dele atacou. O cachorro passou uns 15 dias doente. Final da história que não convide o Grinch pro Natal. Por isso, agora, vocês estão entendendo que toda vez que chega na época do Natal, que fala em Natal, que a gente tá fazendo algum vídeo de Natal, eu sempre falo, espero que o Grinch não apareça. Porque eu me lembro desse ano. Porque, gente, foi terrível. Até o cachorro pagou o pato, como diz a história. Coitado. Ele tinha que provar também, né? Da comida. Foi uma tentativa de assassinar. Ele tinha que provar da comida da bruxa. Porque se eu tava fazendo, eu joguei todos os meus feitiços lá. Vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. O Grinch ainda tentou matar o pau do cachorro. Que não tinha nada a ver com a história. E outra coisa também. Foi um desperdício também de comida, né? Que foi um cálculo errado. A gente fez uma feira de R$340,00 no tempo. Porque eu só vim duas sacolas. Mais uma vez. Comprou bastante coisa. Comprou muita coisa. Moral da história que a gente aprendeu com isso, tá, pessoal? Depois de tudo isso, dele ter feito o prato, dele ter levado, a gente ter comido, a gente ficou ali. No final de tudo, a gente se abraçou, a gente ficou junto. E disse, não, o que vale é a gente tá junto. Mesmo com o Grinch, eu fiquei com tanta pena dele. O bichinho. Tão amoroso, tão esperando os pratos. Então, o que vale é tá junto, é você tá com sua família, você tá com saúde. Pior era tá um de nós dois em cima de uma cama. Deu errado, deu. Mas foi uma experiência, foi um momento. Naquele dia ele tava bastante estressado. E olha que eu ajudei. Eu tentei amenizar a situação. Mas ele tava, tipo assim, parece que baixou a bruxa. Mas, no final, a gente viu aquela questão. O Natal vai muito mais do que uma ceia. Vai muito mais do que uma roupa que você comprou. E vale mais a companhia. Foi isso que a gente percebeu ali no final de tudo. Porque a gente tava junto. A gente se ama. A gente se gosta. E o mais importante pra gente era tá junto, né? Porque se a gente estivesse distante um do outro, não adiantava. Tava com uma ceia linda, com roupas e tudo mais. E de que adiantava? Ele num canto e eu no outro. E a gente triste. Com certeza. A gente ainda comprou roupa. Dividiu em dez vezes, não foi? E vou resumir com duas palavras. Para bem. Não foi, não? A gente ainda comprou quase R$50 de roupa, de camisa. Para dividir em dez vezes. A gente passou quase um ano a gente pagando, não foi? Foi. Foi babado, tá? E confusão. Mas, assim, no final do ano, a gente já não fez nada na nossa casa, não foi? E aí a gente resolveu viajar para o Recife. Aí essa é outra história, esse é outro momento que a gente vai contar depois pra vocês. Mas, de lá pra cá, nunca mais teve Natal na nossa casa. Teve, teve mais uma vez, não foi? Teve, o ano passado que a gente fez. É, o ano passado. E tu com o cu na mão, né? Pensando que o Gritinho tinha fim, não era não? O ano passado, que foi um ano de pandemia. Então, a gente não estava com clima para ir para casa de ninguém. A gente disse, vamos fazer na nossa casa. Mais uma vez, eu espero que o Gritinho não apareça. Então, o que é que a gente fez? A gente encarou o desafio. Não foi? Todo mundo estava fazendo o desafio da CEA com R$100. Então, a gente fez uma CEA com R$100. Olha a diferença. Com R$100, tá? Foi bem menos coisas. Mas, a gente fez tudo, não? Fez tudo. Fez arroz. Fez lasanha. Lasanha. Salpicão. Salpicão. Ao invés do Chester, foi um frango marinado na... Laranja. Na laranja. Eu sei, gente, que foi tudo perfeito. Teve sobrevisa também? Ele passou o dia todo feliz, animado. A gente... Olha, foi um clima totalmente diferente e a gente conseguiu fazer o Natal da nossa casa, né? Com certeza. E esse ano, vamos fazer de novo, né? Deus me defenderai. É, moral da história, pessoal. Mesmo que o seu Natal fique meio capeca com as coisas de errado, não só olhe para a comida e para as roupas, não, tá? Dê valor a quem está do seu lado. Porque eu acho que essa é a parte mais importante do Natal, principalmente com tudo que tem acontecido no mundo. Eu acho que a gente tem que dar valor a quem está do nosso lado, porque eu acho que sem ele o Natal seria muito pior do que o que aconteceu. Com certeza. E quantas pessoas, desde o ano passado para cá, não vai comemorar o Natal com uma, duas ou três pessoas que morreram devido tudo que a gente está passando, né? Então, vamos viver o momento, vamos comemorar do jeito que dê para você comemorar. Se não tiver ceia, não fique triste. O ano que vem pode ter a ceia, ou pode ser que não tenha ceia, mas o importante é você estar com saúde, estar com a pessoa que você ama e ser feliz. É o mais importante. Ceia não é tudo, não. O Natal vai ter todos os anos. É, você luta, você corre atrás. O importante é ter saúde, o resto você corre atrás. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa história aí do nosso Natal que deu errado, que tenha inspirado você a fazer um Natal diferente e a olhar o Natal com um olhar diferente, tá? Valorizar o que realmente é importante. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí o que é que você achou do nosso Natal, o que é que você achou dessa história do Grinch ter aparecido para destruir o nosso Natal. Se vocês querem que o Sidney faça aí um lombo de porco aí para vocês... É, Deus me livre. Ah, que nojo. E se também já teve um Natal assim como esse, né? Já aconteceu um desastre, uma briga de família, briga de familiar, puxando cabelo, prato voando. Conta aí se já aconteceu isso no Natal como vocês. Isso aí que a gente está louco para saber. E se gostou do vídeo, olha, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das educações. Depois compartilha com todo mundo o vídeo de hoje, de segunda a sexta, às 20h, aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Então é Natal. E o que você fez? O ano termina. Tchau outra vez. É o ano, tá, gente? Termina. Nasce outra vez. Feliz Natal para vocês. Ainda não é o vídeo de Natal não, tá? Tchau.